No início da noite dessa quarta-feira, a Polícia Militar apresentou dois indivíduos que praticavam assaltos na cidade, no plantão central da Polícia Civil. Eles foram presos ao lado do quartel da Polícia Militar. Com eles, a polícia apreendeu um celular, uma motocicleta e uma arma de fogo. As informações que chegaram até o quartel da Polícia Militar, que dois meliantes numa motocicleta de cor vermelha, estavam praticando elícitos. Nós fechamos o cerco, o esquadrão Águia Força Tática e ali nas proximidades da semana, na solidariedade do quarto da Polícia Militar, nós conseguimos interceptá-los. Foram presos, foi dado voz de prisão. Com eles, nós recuperamos um dos celulares roubados, uma motocicleta que teria sido roubada ontem e também uma arma de fogo calibre .38. O comandante destacou que um dos indivíduos havia praticado assalto na região do Ipen, a um comércio. Ele cometeu um delito aqui, ele fez um assalto, a um comércio, as imagens, nós conversamos com ele aqui, ele confessou que ele cometeu um delito. Eles teriam roubado um celular e eles também já teriam vendido esse celular.